Olá, colegas economistas! Estou aqui para convidá-las e convidá-los a participar do mini-curso Perícia Judicial em Contratos Financeiros, promovidos pelo programa EAD do Conselho Federal de Economia, que será ministrado em quatro encontros, sempre às terças-feiras, das 17 às 18 horas. Os contratos de financiamento fazem parte da vida econômica das famílias brasileiras e, junto com eles, uma série de abusividades são praticadas pelas instituições financeiras contra os consumidores. O campo de trabalho da Perícia Judicial para Economistas é crescente e promissor, sendo que o desenvolvimento e a qualificação profissional são condições fundamentais para uma atuação profissional segura e de sucesso.